E da bola, dá o Barrow aqui, tirou de um, ficou que lindo, mais um, envolve, envolve, é assim que eu quero, opa, na bola E fala gurizada, aqui é o Afim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês Ultimate Team A nossa série começando do nada, do zero e sem Fapoints Hoje então, a gente vai abrir alguns packs, eu vou conseguir aqui ver os objetivos que eu já fiz Ganhei bastante XP só por entrar, né, por pegar a versão antecipada também, acho que eu ganhei uns 3 mil de XP Eu joguei algumas partidas no Square Battles Offline, que eu falei que eu ia tentar antecipar algumas Porque eu não vou conseguir jogar tudo em vídeo, né, e nem tem como Então eu vou pegar todos os prêmios aqui, rapaziada, que eu posso pegar Vou mostrar pra vocês como o nosso queridíssimo David, uma cartinha bem gostosa de se usar Até pra entrar de reserva, isso é bem importante até na real Peguei tudo aqui, também vou pegar esse aqui, rapaziada Esse aqui é de estádio, ninguém quer saber Mas a gente ganhou mais um pack aqui, mano, um pack de ouro, né Vamos ver se é um pack bom, se vai sair alguma coisa Lembrando, né, todo dia a gente tem que abrir a desgraça do pack preview E ver se vai sair alguma coisa de bom Vamos ver então, esse é o pack preview de hoje Ninguém que sobe, ninguém bom E agora sim, vou abrir 3 packzinhos Um desses deve ter alguma coisa boa Então o que vier bom eu mostro pra vocês Vamos ver o primeiro Vamos lá, brasileiro É o Everton Cebolinha Tá bom, ótimo, muito usável Aliás, a gente tem o Lucas Veríssimo com 81 de pace Cartinha absurda dele Se vier também dá pra usar Vamos lá pra mais um Ele é... Opa, o Semedo Que tá com pouquíssimo pace Mataram o Semedo, rapaziada E era muito bugado Agora, só um normal Opa, o Emerson veio E veio mais um packzinho aqui, pai Vamos lá Opa, o informe Meu Deus Tiramos o caputo, rapaziada Do nada Tiramos o caputo Um informe Eu não estava aí esperando Ele não é walkout E hoje em dia as cartinhas vêm muito rápidas, né Nem tem um suspense Do nada apareceu Eu não sabia se era informe Mas é E é uma cartinha maravilhosa Mesmo aí se a gente Se for inegociável Que é o que eu acho que é A gente pode usar muito gostosamente Nossa, eu fiquei feliz, velho Fiquei realmente feliz Uma cartinha muito boa Podem perceber também ao fundo Que a gente tá com um cenário novo Tudo isso eu agradeço a vocês Que assistem os vídeos A gente vai enfeitar agora Com camisas de time Vai deixar bem bonitinho Pra quem vier aqui em casa E pra vocês quando assistirem os vídeos E saber que esse aqui é o cantinho do afinco E vocês estão sempre muito convidados, né rapaziada? Agora a gente tem já aqui nos DMEs avançados Coisas pra fazer Como esses Mark Matchups Que são os desafios, né Mais vistos pela galera A gente tem aqui Arsenal e Spurs A gente tem os Borussians enfrentando A gente tem também o Roma E eu acho que é Alasio Ou é o Napoli Acho que é o Napoli ali, né New York City e New York Red Bulls Então a gente tem bastante coisa aqui Pra gente poder fazer Não sei se eu vou conseguir fazer agora Por conta dos preços A gente tá com 10k de coins A gente poderia já montar Um primeiro time nosso Mas por enquanto eu vou focar Nos Square Battles ainda Que é o que eu recomendo vocês Pô, Fim, então o que eu faço? Continua no Square Battles, rapaziada Tenta fazer os DMEs Os primeiros aqui Pra gente começar a ganhar muitos packs E poder gerar um pouquinho de coins, né Vender jogadores que a gente tirar Ou usar, né O Mark eu vou usar por bastante tempo Aquele Everton Cebolinha Quem sabe a gente vai usar também Tem bastante cartinha boa Que a gente vai tirar nesse Fifa Calma, tá só começando Nesse primeiro aqui Você tem que comprar um atacante alemão E um volante inglês Apenas isso O problema, tá Eu paguei 550 em cada um, rapaziada Ali, ó Bought for 550 Porque tá tudo caro Se você jogar o Fifa daqui uma das semanas Provavelmente vai tá mais barato E não vai ser tão complicado assim, né Tu vai gastar umas 300 coins em cada um no máximo Beleza? Ou tu pode tentar comprar no BID, né Aqui no BID Com certeza tu pega mais barato Por 300 coins Coisa boa E nesse desafio A gente consegue Duas mudanças de posições necessárias Pra gente fazer Algum dos desafios Eu acho que Nesse aqui, tá Nesse mesmo desafio Nesse mesmo DME Aqui tu tem que pegar Três jogadores com lealdade, tá Eles tem que ser fiéis Tem que ter esse escudinho aqui Pra ter um a mais de química E podem ver que eu não consigo entregar Apenas Pois eu não estou aí Com o 4 de química Dos meus pontas Eu vou transformá-los agora Em segundo atacante Pelas pontas Clica aqui no quadrado Você vai aqui, ó Em LW pra LF Ou em Apply Consumables Que vai ser Colocar um consumível Mesma coisa No ponta direita E deu, rapaziada É só entregar Rapaziada, o que eu estou fazendo agora Já que eu estou com tempo Entre aspas, né É fazendo trade O que é trade, afincão? Trade é quando você vai no mercado Você compra jogadores Por um preço E depois Vende eles por outro Se eu quiser vender agora Um zagueiro da MLS Que não seja estadunidense Eu vou pagar Eu acho, tá? Eu não sei Vou chutar Vamos fazer umas 500 coins Vamos ver se é isso mesmo Zagueiros ali Vamos ver Quanto que está um zagueiro Na MLS, ó Não estou achando Nenhum zagueiro Olha isso Nenhum Por 600 coins 700 coins Então agora Se eu for vender um zagueiro aqui Eu vou ter um lucro, tá? Porque eu comprei 2, 3 por 300 moedas Então é uma coisa muito boa Que eu sempre falo pra vocês Compre os jogadores por um preço Pra depois vender por outro Rapazina Vocês tem que fazer isso Várias vezes Durante os dias Caso você queira ter um time melhor E não dependa só de uma coisa Tá? Essa cartinha aqui, ó Tá sendo vendida muito barata Tá? As ouro não raras 650 coins É o mínimo que você pode vender Eu acho que esse Jorge Molina Não vende por conta disso Nesse terceiro A gente poderia até ter pego Duas nacionalidades iguais, tá? Dá no máximo 2 Eu não consigo mostrar tudo pra vocês Porque a minha webcam Tá em cima Das características Desse DME O que você precisa Pra poder entregá-lo, tá? Então aqui a gente só pode colocar Duas nacionalidades Iguais no máximo Mas a gente nem precisou, né? A gente tinha aí Alguns jogadores Que são inegociáveis, né? Pra poder usar E o resto eu comprei Caso do Fábio Caso aqui dos dois laterais Do zagueiro e do lateral Poderia ter pego Até, rapaziada Algum americano Que é mais barato Mas deu, né? De todo mundo ser barato E vou entregar sim E esse aqui é agora O DME mais complicado No início Por quê? Porque eu preciso de Três jogadores Da mesma nacionalidade E três com dez de química Três ligas diferentes Então realmente é um desafio Difícil Por isso que eu digo Franceses de ligas diferentes São extremamente necessários Então pegar um zagueiro Primeiro dono da MLS E acabar com uma luva aqui Podem ver aqui, ó Os dois deram certo Porque um é da Ligue 1 E o outro é da Ligue 2 E a gente tem um Mendy Que é lateral E vai dar certinho Pra gente poder completar Esse desafio Completando então O Let's Keep Going A gente vai abrir Todos os packs Pra gente já conseguir Também mais cartinhas E fazer os próximos Agora começa a ficar Bem difícil, tá? Esse Ligue Nation Basics Ainda é fácil Mas todos os outros Depois de fundação Rapaziada Esses três Vêm packs Muito bons Mas também São bem difíceis De completar até Tem que ter muito Jogador primeiro dono Então a gente vai ter que Farmar muito pack Abrir muita cartinha E ficar com elas Pra depois conseguir fazer Esse desafio aqui Ó A gente vai começar A abrir os packs de bronze Provavelmente Não vou mostrar pra vocês Porque só vai vir Jogador ruim, tá? Mas se vier alguma coisa Interessante eu mostro Prometo Como eu não tô gostando Nada de jogar Nem Square Battles Com esse time aqui Eu vou começar A dar uma reformulada Nele, tá? Vou começar a vender Algumas peças E aí a gente sim Vai começar A realmente Montar o nosso time, tá? Deixa eu ver quanto Que esse maluco aqui Tá no mercado Vamos ver o Márcio Tá? 15k 16k O preço dele deve aumentar Né rapaziada Provavelmente sim Vamos guardar o Márcio E se a gente quiser A gente vende ele depois E vai valer Eu acredito que ele vai valer mais Durante aí o FIFA, tá? Como a gente tem que completar Alguns desafios aqui Do Early Access, tá? A gente tem que começar A jogar co-op Tem que começar a jogar Friendly Match A gente tem que fazer Algumas coisas, tá rapaziada? A gente tem que fazer E tem data pra acabar, tá? Tem apenas 6 dias Pra isso acontecer Então tem uns desafios Que tem tempo Como aqui o desafio Do nosso queridíssimo Team Gullit, tá? Tem bastante tempo ainda Mas eu quero já ir completando Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Alguns jogadores holandeses E também vou comprar Jogadores da Série A Pra gente poder fazer Essa paradinha Então a gente precisa de No mínimo 5 jogadores do time Nos 11 iniciais Vamos fazer isso E também pegar Um jogador da Série A Ou usar algum Que já tem no nosso time Pra poder completar Os objetivos E chegar lá No nível 30 Na temporada, tá? Lembrando Muita gente já tá com O jogo em português Com as 10 horas Eu vou tentar ao máximo Trazer o jogo em português Em breve Se eu não conseguir Peço perdão Bom, eu não ia, véi Mas eu vou comprar O Carvajal, rapaziada Eu não ia, tá? Sou sincero Eu não ia comprar O Carvajal Mas tá barato até Carvajar uma boa cartinha Depois qualquer coisa A gente vende Pra dar a química perfeita Aqui com o nosso Queridíssimo E amiguíssimo Bale Seguinte Eu não ia fazer isso Mas como eu sou corajoso Eu vou jogar uma partida No Rivals, rapaziada Eu vou fazer isso Eu tô com vontade Então eu vou Eu montei o time Consegui também fazer Algumas mudanças Nas minhas táticas Outro vídeo Eu falo isso E a gente vai tentar Fazer nossa primeira partida E espero que a gente ganhe Vamos lá então Achamos o nosso primeiro oponente Que tem um time da Premier League E é um time bom até, rapaziada Mas fazer o que, né? Eu quis jogar Tem que aguentar, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar desse cara Espero que a gente faça uma boa partida Ih, beleza, Marshall Ih, olha que bola Olha que golaço Aos dois minutos Eu tô quieto Porque eu tô concentrado, rapaziada Fiquei quietaço Porque, ó O goleiro quase defendeu até Pô O cara não marcou muito bem A zaga não tá nada automática Pelo que dá pra ver E isso que é gostoso também, né? A bola Mais um Vou voltar pro Bale E o cara marcou certinho O cara sabe jogar, rapaziada Já deu pra ver Que o cara não é bobo, tá ligado? Linda Opa Foi muito seco E agora o Marshall corre, né, velho? Linda a bola Ai, pra fora, velho O cara pegou Linda a bola Dá o Barrow aqui Tirou de um Pô, que lindo Mais um Envolve Envolve É assim que eu quero Opa Na volta Nossa senhora Eu tava comemorando já Ih, toma Ai, DJ Os caras tão chutando mal Tá ligado? Boa Ai, nossa Vamos lá, velho Ele saiu com o goleiro E toma a cabeçada Vamos Linda a bola Nossa, que defesa Boa defesa do goleirão, rapaziada Linda a bola No Pogba Toma Ai, ai, ai A gente tem que fazer esse terceiro logo, velho Beleza Acabou o primeiro tempo Acho que 2x0 Quase 3 A gente também quase tomou o gol A marcação tá bem manual Tá difícil Tá mais difícil Vamos lá, rebite Manda a braba, velho Manda a braba Manda a braba Toma Vamos, Pogba Mandou a braba Era pra tocar no Marte Tá mais próximo Faz pelo menos 80 minutos Eu acho Que se não cair a partida É vitória nossa Isso é muito gostoso Obrigado Vamos lá Boa Toma Ai, defendeu Caramba Como é que o cara defendeu, cara Linda a bola É no Pogba Mas aqui eu vou dar no Marte Né, rapaziada Vamos também deixar, né O Marte fazer o gol Porque o Pogba é emprestado Beleza Conseguimos ganhar a primeira partida nossa Por 4x0 O cara tinha um time muito superior ao nosso, né Eu coloquei lateral errado Mas deu certo Eu tive calma Fui jogando ali Já que a defesa tá mais manual É só ter paciência Agora não tem como A gente tem que ter calma Pra jogar as partidas Porque vai estar todo mundo muito afobado A gente conseguiu a nossa primeira vitória Eu fiquei feliz Eu não entendi muito bem Como que é esse novo sistema aqui Do Divisor Rivals Mas a gente vai atrás, cara A gente vai atrás Tem que ganhar 3 Então vamos tentar ganhar as 3 aí Porque a gente consegue Beleza Checkpoints, né A gente não pode mais Cair daqui Pelo jeito é isso que eu entendi, né Bem, rapaziada Vai ter muita coisa pra gente saber Aqui no Divisor Rivals Vai ter muita coisa pra gente fazer Muito pack pra gente ganhar E espero estar com vocês Minha gravação aqui já deu 1h20 de conteúdo Eu espero que eu consiga reduzir isso Em mais de 3, 4 vezes, né Num God de vídeo grande Sei que muitos gostam Mas a minha intenção é fazer de no máximo 15 minutinhos Eu espero que não tenha ficado grande Se ficou, peço perdão E obrigado a você que assistiu até agora Rapaziada Coloca aí nos comentários O que vocês querem ver Posso começar a fazer os DMs mais avançados? Pô, afincão Quando que vai ter live lá na roxinha? Em breve Que é quando os vídeos vão ser gravados Totalmente em live E vai ser muito bacana Ter a presença de vocês também, tá? Eu acho que já falei tudo Pediu like Pedi a inscrição Pedi o comentário, né Que é muito importante Pra fazer o vídeo subir Eu acho que é isso Um grande abraço do Afin Com um beijo no coração de todos vocês E até o nosso próximo vídeo Eu acho que é isso E se você gostou Deixa o like Inscreva-se agora E também clica no geninho Pra sempre ser notificado Quando tem algo novo Redes sociais É tudo Afin Procura que tu vai me achar Tamo junto Um grande abraço do Luiz Um beijo no coração de todos vocês E até o próximo vídeo